Bom galera, Kakao, bom ano, Mara aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Rocket League Galera, hoje estamos aqui com o Porto e com o iBooks Porque é o Cartux aqui reunido O Porto aí tá passando aqui suas férias aqui no Brasil É, logo, logo de volta aí para os Estados Unidos E bom, vocês vão ver aí duas partidas ranqueadas Essa primeira aqui, mano, que jogão, cara, é sério, foi um jogão Mano, sensacional, foi a primeira partida que a gente jogou, tipo, depois de meses, sabe Jogamos junto aí Então, espero que vocês gostem A segunda também ficou muito boa É, e aquilo, não se esqueça aqui do like, de se inscrever E vocês podem comprar aí, tem jogos que chegam lá na loja logo Usando código, cabe aí, vocês ganham 6% de desconto Além de rodar aí bastante canal Então, boa sorte E bora lá para as partidas do Cartux Oh, yeah A gente não sabe quando isso vai acontecer de novo Mas a gente pegou aqui o B2B, hein, Royales, cara É, Cartux contra aí gente que joga muito bem É, vai ser brabo É, vai, vai ser tenso O resto já percebeu ali, Cartux Vamos ver, vamos ver Vamos lá Nem deu Cara, eu acho que essa partida aqui, se a gente perder, eu acho que eu já devo até postar Porque, ó, olha os caras que a gente pegou É, vai ser brabo É, a gente pode tomar uma surra, talvez Não, para vocês terem uma ideia, galera Quanto tempo que a gente não joga junto, nós três? Ó Mais de uns meses Vai, Porto É, por aí Foi a primeira Boa, Porto Essa aqui foi a primeira partida que a gente procurou A gente caiu logo contra eles, mano Boa, Porto Porto sem boost, mano Foi, foi na sofrência aí Não sei, mas foi O bait quase tirou ali Olha lá, Porto Ai, encontrou o esqueleto, ferrou Relaxa, relaxa Ó, eles não foram Eu vou, eu vou Peguei Segura Segura Deu o maior flickzão ali, o Royales Deixa eu ir Tirei Sobrevivi, sobrevivi Estou vivo Boa, boa O contrário voltou Voltou, voltou a vida É, não deu Tudo bem, tudo bem O seu contrário viu que o Cartuque está aqui reunido Algo raro E não aguentou, sabe É, não está aguentando aqui É muito peso para esse seu controle Carregar a gente Que isso Estou no gol Pegou, nossa, que chutão Boa, estava entrando isso, eu acho Ou ia bater a transmissão, mas Qual o chute Errou No boost O negócio é aqui, gente A gente segurar esse 1x0 até amanhã, véi Que é que é verdade Empurrei o cara, cuidado Pode em cima, estou no gol Boa Ó, o bait foi Clary foi boost 100% de sorte que aconteceu Tirei pelo meio Eu vou forçar, vou forçar Beleza Pode em cima aí, boost Vapá, sem boost Aê Tá de boa Ah, foi para trás Bati Sem boost, mano Saber Boa aí, boost É, tirei, né Ah, tiro de mim Tudo bem, tudo bem, tudo bem É o primeiro Eu estou no gol, eu estou no gol Confia na save Quase Eu não sei Eu salvei uma Mas não deu para salvar Eu estava chegando ainda Se eu chego eu ia conseguir tirar Porque ela ficou em cima da linha Por um tempinho Eu salvei Volto no Royale Você vai aí, boost Eu vou Pega que o boost está na esquerda Tá, o Lá foi para eles Peraí, o boost Passou por mim Tá atrás Tá lá Bela, Porto Nice Bela, passe Já vi que é uma questão de eu ficar atrás e vocês na frente Então Não, que nada Não, tem que ser rotação, vai Então não vai dar certo isso Esse negócio de um ficar atrás e o outro na frente Nunca dá certo Vai, dá, vai, dá Foi Boa, Porto Mais um na sofrência, deu, Porto? Na sofrência, mano Sem dúvida Porto fez um bloco Sem boost de novo Agora foi Quase o bait que tirou Não, não Acho que da última vez Será ele também Quase tinha Tirado Se não for sofrência Não é cartucho Foi dois gols Sofrência Cuidado, cuidado Boa Boa, dá um toquezinho Que tirou Do Royale Quase o bait Boa, hein Ó o Ian Ian pegou Opa Ele ia fazer o C Ia fazer uma golaça Era o bait Se tirou Boa, Porto Relaxa Eu ia subir de garantia Mas você ia conseguir Ela sobrou do meio Tirei Boa, KK Pegaram Tira ali do meio Puts Falta de habilidade Nossa, errei Agora eu errei Era pra eu ter Mandar um flick Mas Meio que A bola deu uma escapada Eu peguei Meio que Diás Na capa Na capa Do carro É Não Vambora Eu fui mais dentro Que ele Verdade Ele foi mais rápido Do que eu Ele foi rápido Eu deveria ter ido rápido Você vai ou eu vou? É, nenhum, né? Vai? Nossa Peguei Nossa Eu baixei no cara Que ia voar, velho Tive que fazer um pequeno Predict ali Em cima do Royales Foi pica, mano Para não fazer o hatch trick Boa, Porto Joguei Ai, book, você consegue? Ah, o Porto foi Tá, ai, book foi E tá bom Sobrou no Porto embaixo Tava com 10 de boost, pô Ai O que eu tô fazendo? Tô perdido Vai, caco Tô louco Vai, vai, vai Que legal Eu tô sendo esse lance, mano Eu não tinha boost Eu tava com o que eu tô em cima ainda Tá Calma, eu joguei no meio Vai, vai, vai Tudo bem, eu tô indo Mano, que lance Meio Que aconteceu ali Cuidado Hum Tirei Vou, caca Caca Tomei sem boost Vai, 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 books Posso aí Sobrou Joguei na frente Ah, sem boost Sem boost Você tem que dar uma levantadinha na bola aí de costa Hum, não deu pra achar agora Cuidado E aí, eu peguei o boost ali sem querer, hein Tudo bem, tudo bem Eu Pode ir Boa, Porto Ui, esse dunk Se eu pegar, vai Tudo meio, alguma coisa O S tirou Você vai de novo aí, books Tentei Jogaram Ai Cuidado, caca Boa Puxa Sua Ai Ai, quase Tentei dar um Negocinho ali Ih Boa O S veio fazer o bloco Quase deu certo ainda Ai, ele veio Cuidado Boa Tem o cara aí Subiu Ai, tira Pegou Ai, travessão De novo Ai, nossa Não, estamos vivos Alguém vai Eu estou no gol Cuidado Ele vem Boa Boa Ela afastada Vamos lá Vamos lá Vai, books Tem que ser Boa Boa Sobrou para eu realizar Ai Cuidado Boa Nossa, eu tirei dessa bola Pra baixo, mano Se tivesse alguém mais perto aqui Ai No bush, hein Boa Tô só nos pads É, também Tô só nos pads Opa, se bateram ali Vai, books No outro lead, mãe Bicho Não, relaxa Ferrou, não Ó, roubaram os boosts aqui Boa, nice, porto Boa Boa Chegou Eu tô indo Eu tô indo Tá, vai, vai, vai Furei, furei Tô lá atrás Furei bonita agora, mano Desci antes da hora O carro Boa, porto Cuidado Meu Deus Tô sem bush, mano Vai, suai, books Se eu tirasse, ia pra dentro, hein Boa Eu quase fiz go contra ainda tirando isso Eu ia fazer, pô Ainda bem que eu não fui Alguém? Porra Vai, 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 vai Paravessão, mano Pegou no ângulo Que azar Tá voltando Se fosse pôlar como vem Tirei para o canto Ah, eu tô sem bush, porto Vai lá Ficou jogando no meio Foi para o Royales Ixi, foi junto Ai, books É a única pessoa aí, cara Tô chegando Ah Ai, me escogiram Caco Cacá Consegui dar um toquezinho Deu uma atrapalhada ali no bait Boa, books Minha Boa Boa, vai jogando no meio Boa, books Tô sem bush agora, hein Tira, tira, tira aí, books Tá de boa, tá de boa Segura aí Morri, morri Tudo bem, tá no gol Gente, que partidaço, hein Tá fora, calma Boa Boa, ponto Eu nem subi Eu vi vocês dois Cuidado Meio Ai, quase sobrou Ai, não foi Tentei pegar um ângulo que não existia Peguei um ângulo que não existia ali Mas... Carro Tirei aqui para o canto, melhor Consegui fazer o bloco Ah, eu não vou chegar primeiro Vai, cacau Tô dando gol Eu tô... Tá, eu vou em cima Boa Ai, o Yantem todo E o dunkzinho, mano Deu uma... Nossa Porto bumpado ali Que lindo Alguém? Vai, books Gol Ai, quase Você vai para o gol Né, se fosse também Sem boost Sem boost também Ah, então eu vou Ah, vai, cacau Joguei para frente Aproveita e pega boost, gente Já peguei, já peguei Ah, não consegui dar mais um toquezinho Eu ganhei Vou voltar, vou voltar Vocês tentam aí decidir Vai, books Gol Outra Um save Quase Boa, desarmou Boa Tirei, tirei dos dois Ai, cacau Consegui desarmar o Yantem também Gol Continua sem boost Não, o Breach pegou Eu não conseguia chegar nessa bola Eu não conseguia chegar nessa bola Eu vou, eu vou Boa Eu fui explodido Tá Tô no gol Errou Boa Divertimos Peraí, sobrou Desculpa aí, books É, era Chavei, chavei Vai descer Tirei Boa Boa Nossa, onde essa bola veio parar, mano Tô bem Odeio quando a bola vai naquela curva ali Ela sai da Sem boost Pode ir, pode ir Cuidado Mira, eu dei o passe pro cara Baixa Boa Ó, Yant pegou Aí, ponto Tem que ir em cima Passou de mim, mano Eu errei ali, mano Royales conseguiu passar de mim Porque eu pensei que ele ia dar x direto Cabei caindo fake do Royales Eu não consigo pegar boost de 100 E errei Eu tô sem boost também Consegui dar uma façadinha Vamos pegar no meio agora Vai Nossa Me manparam Me manparam E deu certo Tem que ir vindo Tem 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 outro aí Pegar só os pads Boa, KK Consegui bloquear o Royales Caraca, eu não nasce boost Cuidado, Ibox Tá de boa KK Minha Boa Opa Ai, Ibox Deu Vai lá, Porto Boa Se deu K Ai Ai, o Ian atirou Eu tava chegando no rebote Caramba, mano É, cuidado pra não tomar contra-ataque agora É verdade Tem que voltar Cuidado Boa Minha Valeu Royales pegou Ai, o outro Não Nossa Mancada Caraca, que jogão, velho Que jogão Ih, baixe Tá louco Caraca Que partida, gente É louco Mano, não A gente voltou Ataque veio Fazia só quantos meses Que a gente não jogava junto A gente pegou três caras Que jogaram Jogam demais E a gente levou um overtime, mano De o que? Uns cinco minutos, cara Foi dez minutos de jogo, velho É Absurdo Os caras aí tudo GC GG Royales, Beste E eu jogava demais O porta ebooks aqui também muito, cara E assim Tá louco Bora aí Bora mais uma partida, gente Pra fechar Bora lá Bora lá A gente pegou um mapa, né Mapa claro Eu prefiro a versão de noite Esse mapa Eu prefiro nenhum Ah, de noite é de boa Até De dia ainda Atrapalha um pouco A gente pegou Uns carinhas Que não estão em party Vamos lá Olha Cheguei Tanto lado Nossa, olha o porto Já O porto tá muito Brasado Atualmente Eu volto dia 24 24? Aham Então você tem mais alguns dias Que no Brasil Isso Aí depois você volta só lá em dezembro Isso É que o porto só passa as férias agora aqui No Brasil Exato Ou seja Depois O porto só provavelmente É em dezembro É, por aí Ou com ping alto Deu certo, hein Com ping alto é Sucesso Tô lá atrás Boa Opa Nossa A bola passou aqui Só vi Tô no meio No meio Não, não deu Você vai aí, Bux Tô no gol Trancado aqui Cara, errou Cara, errou Nossa Tô no gol chutado Isso aqui Boa Vai, KK Errou Ah I, Bux Aê Tô no meio Ou não Na parede KK Nossa Uh, quase Quase Se fosse mais perto Boa, I, Bux Tirei Boa, Porto Leve uma levantadinha Ah, o cara vai pegar I, Bux Vai Eu bampei um deles Beleza Olha só A gente tem que play Nossa A gente tem que play É inimigo play Hum, quase Que era do Porto Ah Quase Eita, cuidado, I, Bux Boa Minha, 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 minha Ai, foi mal De boa Vai, Bux KK Não dava Não sei se foi tão mal Ah, ela subiu muito Ai, foi Mas agora dá Não, cara, tirou Vai, Bux Ui Nossa Pera, eu tô sem boost Foi Boa Onde é que bateu essa aí, hein? Deixa eu ver Não sei Calma Hum Ah, foi quase Deu um pouquinho do lado A trava Meio torto Eu consegui pegar, mano Sem boost Tentando ele tacar pra dentro Ai, só tá fazendo um gol Sem boost É a sorte Não Não, velho Meu Deus Vai te matar sem querer Opa Poua, Porto Ai, foi Ih, gol contra Ah, não Pera, calma Nossa, parecia muito Que o cara tinha chutado a bola E não o Porto Ele deu um misclick, eu acho Olha lá Sei lá Ah, não Ele não encostou Ele só pulou É É, deve ter misclickado mesmo Olha lá, Porto Minha Acho que eu chego Jogar no meio Boa Não Isso não deu Joguei no meio de novo Tiraram Só ebooks Boa Boa ebooks Ai Na trave Não vai dar pra jogar Quase Hum, errei Foi mal Ih, tô voltando Ui Consegui Boa, boa Famosos gritos do Porto É Quando o Porto tá A gente tem que fazer esses gritos aí na hora da defesa Vai, vai, vai Mas ia ser gol contra aquilo Foi o ebooks que tinha jogado pra trás Não, foi o Porto Foi o Porto Que eu já ia falar Tá faltando gol contra do ebooks É verdade Sempre, mano Toda partida Uá Nossa, onde eu te chutei, Porto? Não sei, mas eu fumo Ai de vocês Boa ebooks Não pego de novo, não Ah, não vou pegar Não tem nem o ebooks Eu pego Ai,books Cuidado, KK Nossa, eu pego nem lascando Olha onde eu fui voar, mano Eu vou Tentar dar um prejuízo Eu tô todo torto Então Vai,books Pegou Ai, quase Se tivesse virado mais Mais bush Ó o flick do cara Boa Só Porto Vai,books Caralho Jogada Boa Jogada, mano Mas eu tentei dar uma roubadinha ali Na verdade eu não fui roubar Eu fui tentar garantir Porque o cara tava chegando Tá lá Tá louco Qualidade Chutaço Mas ele quase defendeu Belo chute, hein,books Bela jogada aí, Porto Vou acompanhar Belo passo, KK Eita Que boa, KK Estou do kick off, Porto É, eu curti Vai, KK Inventei agora Toquezinho, Porto Ah, chutei errado Quase Boa Eita Quase os cara KK Foi um pouquinho atrás Eu não esperava, desculpa Foi mal, relax Cuidado aí,books Boa Boa Não, os três Não, dois vieram me chutar Seis viram isso Tá na frente, KK Vem um toque no meio Hum, quase Valeu KK Hum, peguei mal Relax Acho que dá pra eu ter feito Ai,books Não Erraram Olha Vai,books Na frente Que isso? Ninguém confiou Cheio Não Dei mais um toque Boa Ah, eu vou tentar chegar Hum, não deu Tá fora, KK Calma Aqui Chegaram o boost Desculpa Eita, é um do outro Boa Cheguei Porto aí para o seu lado Ah, o cara pegou Só segurar Eita Fiz qualquer coisa Para dar tempo Olha Bampada Foi Boa Linda Porto Matou a partida em 5x0 Merecido Merecido Jogou demais Só deu um tapinho Tapinho de qualidade GG Nossa, essa acabei Fiquendo em último Eu fiquei mais adiantado Nessa também Ah, vocês são mais jogadas Jogaram demais Isso aí, gente Opa Foi cara Tuxa aí, né, mano Verdade Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Obrigado ao Porto Obrigado ao iBooks É nóis Oh, yeah Valeu